Esse é meu mano John Lou, tá ligado? O DJ Louca é bolado O Louca tá no comando Puxa meu cabelo, bate na minha cara Me joga na cama, me enforca sem medo Ai, ai, não é segredo Ai, ai, não é segredo Eu só quero você e não quero mais ninguém Ela pode bem, pode, pode, pode bem Ela pode bem, ela pode bem Pode, pode, pode bem Ela pode bem, ela pode bem Pode, pode, pode Ai, ai, não é segredo Ai, ai, não é segredo Que cê tralha pode bem Sabe me pegar de jeito Pode, 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 pode Pode bem Pode, 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 pode Pode, pode, pode Pode, pode, pode Pode bem Pode, 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 pode Ai, ai, não é segredo Ai, ai, não é segredo Porque cê tralha pode bem Sabe me pegar de jeito Pode, 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 pode Pode bem Pode, 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 pode Pode, pode, pode Pode bem Pode, 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 pode Pode, pode, pode Pode, pode, pode Obrigado.